Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Vamos começar hoje falando sobre os três pontos para pensar a diferença. Esses três pontos servem para a gente ter como base, sim, uma certa proteção para não entrar num senso comum, para não entrar num jogo de, já dito, um jogo de senso comum mesmo. Então o primeiro ponto para pensar essa diferença é a destruição de um eu normal. Quando se diz isso, é para pensar a destruição desse eu que é o resultado do outro, o resultado de uma produção do outro, uma identificação do outro. Ou um eu que é uma transcendência identificatória, resultado de sujeições, individuações. É tudo aquilo de rótulos que se imputa e possível de se imputar em um ser. Então vamos desorganizar toda essa possibilidade de identidade, identitária que se coloca nesse ser para fugir disso, porque essas identidades que se colocam nos seres, quem ganha os louros por isso são esses sócios, que é esse corpo social que ganha o crédito por toda a produção feita pelos seres. Então pensando nisso, vamos pensar numa ética dos devires. Uma ética dos devires que vai colocar as forças minoritárias a funcionarem dentro dos seres e no território existencial que ele está circunscrito. Esses devires que vão movimentar ele, que vão colocar sempre ele numa força menor, sempre tirando ele do patamar homem, branco, cisgênero, urbano, europeu-americano, sadio, habitante de cidades, para fazer ele pensar numa ética da imanência. Uma ética da imanência que coloca ele, a partir do seu território, dessas suas forças, desse seu desejo de criar algo novo, para encontrar novas relações. Convocar aí, a partir dele, novas forças a carregarem junto um território, um território que vai começar a se modificar, a se transformar. E isso porque vai ser uma desterritorialização. Uma desterritorialização sempre. Nunca um ser pronto, e sempre um ser em formação, em um processo de desterritorialização, encontrando as suas reterritorializações. E isso vai constituindo ele processualmente, e nunca pronto, nunca definido, nunca fechado. Sempre em vias de se fazer. O que é isso? Segundo ponto é descobrir as máquinas desejantes. É como o ser se torna capaz de encontrar e criar as suas territorialidades a partir das suas desterritorializações. É como esse ser consegue conquistar para si novas territorialidades a partir das suas forças. E com isso ele vai continuar convidando esse povo por vir. Ele vai tornar-se nômade, onde ele não vai ter um território fixo e delimitado. Sim, em ser eterna mutação e transformação. E com isso ele vai estar preocupado em sentir, ao invés de interpretar. E esse ponto é muito importante porque é um ponto de uma experimentação. É um ponto onde a gente vai colocar um coletivo a criar uma estética de si. Uma estética que não é nunca pronta, determinada e fixa. E sim em eterno processo, em eterna criação. Quem nasce em Bacurau é o que? É a gente. É mais o que? Bacurinense? E Bacurau é o que que significa? É um pássaro. Passarinho? Um passarinho não, é um pássaro. É um pouco maior. Entendi. Mas está extinto já, né? Aqui não. Não, mas aqui ele só sai de noite, ele é brabo. O terceiro ponto para a gente pensar, então, a diferença é como reorganizar o campo social, né? Por essas máquinas desejantes. Que são o resultado dessas novas territorialidades do ponto anterior. Por isso, consiste em como essas novas territorialidades vão funcionar com o campo social já dado. Com a estrutura já vigente. O que que eles vão fazer? O que que eles vão afetar? Quais são os novos encontros, as novas produções que eles vão gerar? Isso é importante porque é onde nós nos tornamos as nossas revoluções moleculares a colocar novos afetos e novos povos ainda com mais força. Então, é o povo por vir, vindo. Vindo com força e botando a estrutura a se transformar. Nunca destruindo, nunca arruindo ela, mas sempre a transformando a partir dela por ela mesma. Isso é um uso político. De como conseguimos botar esses devires menores, essa voz desse povo, a transformar a estrutura social vingente. Por que você saiu de lá? Sei lá, eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar. Gosto de mudar. Ver qual é. E aí, qual é? Descubriu? Eu tô no caminho. Bom, então quando você chegar lá, você me conta, tá? Compartilhem, curtam à vontade essas coisas que a internet nos facilita. Deixem as suas perguntas, as suas inquietações, ou as suas impressões sobre o que tiveram. E até a próxima. Pai, tem um monte de coisa pra tirar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.